Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo Rapaziada, e no vídeo de hoje, mano, eu vou tá trazendo a parte 2 do eu nunca, mano O bagulho vai ser pesadão, então vamos com ele aqui de novo, Irineu BH Salve galera Se inscreve no canal dele, mano, segue no Instagram que eu vou tentar deixar aqui na descrição, pode pá E... Dudu Games não tem canal, então... Mas se ele estiver no Instagram, vou colocar o Instagram dele também, pode pá Então, vamos lá pra primeira pergunta Eu nunca saí de madrugada pra pegar uma mina Eu já Ó, eu esqueci de falar também rapaziada Se a pessoa já fez, ela bebe Ó, ela bebe refri, tá bom? É outra coisa não É Dolly, ó, Dolly Dolly Guaraná Dolly, Dolly Tipo, se ele já fez, ou eu já fiz, a gente vai ter que beber Se a gente não fez, a gente não bebe Então, como eu nunca fiz esse bagulho, então não vou beber Você já fez isso aí? O maluco é cachorrão Ah, filha, tem que... Enquanto tá na seca, né? Tem que dar uma pulga Essa pergunta, com certeza a mãe de você se vê vai quebrar suas caras Eu nunca xinguei minha mãe pela mente Eu nunca xinguei minha mãe pela mente Cara, não é que eu xinguei, é que eu fiquei tipo Porra, caralho, mano, diz Sabe, eu fiquei bravo, mas xingar, xingar não Tomaram com manhã Xingar, xingar não Apagando a sua parte, cara, mas eu não fiquei nem Não, xingar, xingar não, mas eu já fiquei tipo Resmungando pela mente, tá ligado? Eu nunca, eu nunca Eu nunca também Eu nunca cabulei aula Ah, eu já, né, velho Meu pai até descobriu no dia, velho Quando eu era desandado, mano, eu já, ó Várias, várias vídeos Era? Nossa senhora, se tu era Vai, viado Já tem repetido em falta, viado Já tem repetido em falta, velho É, tem um corner ali Vai, viado Eu nunca dei em cima, mas, é... Que leigo, cara Grampo lá, já, eu já peguei Ninguém precisa saber desse f*** Tá gravado, velho Vai, viado Eu nunca dei em cima de 5 milha numa festa Dei em cima ou nunca peguei? A mesma bosta Dei em cima, peguei Caramba, não sei se pegar Mais de 5 Eu mal pego um quando eu saiba Que coisa eu já peguei, mano Que coisa eu já peguei, velho Você é o cachorrão, mente Uma vez na festa de dozeira, mano Não sei se foi Foi na Dalbertina mesmo É que teve aqui? Aham Acho que eu peguei uns 5 milha, eu acho, velho Mentira do cão Acho que eu não pego ninguém, meu Deus A sorte minha é que a macumba funcionou pra estar namorando Pior que eu já peguei meu, velho Carai Pior que eu já peguei meu, te juro Você é f***, então, mano, vai Próxima pergunta, especial para o Natsu Especial para o Natsu, caralho, tio Eu nunca traí minha namorada Ou namorado Dois anos Olha, principalmente sem namorados Um namorado, tá ligado? Eu nunca Eu nunca dei em cima da professora gostosa Quê? Eu nunca dei em cima da professora gostosa Na minha escola só tem Baranga mesmo Só tem diabo Eu já sei quem é Já tem diabo Eu já sei quem é Pô, mano, estudo na sua escola, então? Pô, mano, tem professora que é gostosa demais, velho Ah, da minha só tem Tem professora que é gostosa, velho Aquela lá As véia Não, não, não Tem professora gostosa pra caralho Mas lá onde eu estudo não tem Só as véia mesmo Nossa senhora Só que eu nunca tive surro de pegar um professor, tá ligado? Nossa, imagina você pegar uma professora e só tirar nota 10 na matéria dela É, o professor é estouro, hein? Estouro Próximo Nunca briguei na sala de aula Nunca briguei na sala de aula? Ah, tem uma vez que eu briguei feio no colégio, mano Nossa, o meu tá cheio Meu orelha ficou toda inchada, tá ligado? Meu orelha ficou toda inchada, mano, assim, ó Com uma bola, né, assim Mano, eu não brigo, não, velho Tipo assim, pra mim Depende do motivo, mano Se o cara tá querendo arrumar brimbo do nada Pra mim ele tá sendo otário, mano Eu não vou brigar com um otário, mano Ah, mano, mas tem hora que o cara a gente não sabe demais, parceiro Se você ver que a paciência já tá esgotando, mano Aí tem que dar um soco, mas, né? Eu não vou brigar por causa de um otário Que tá querendo arrumar confusão comigo Próxima pergunta Eu nunca tive mais de duas namoradas sem ela saber Nunca? E também nunca, mano Não, mas imagina Não, mas imagina, viado Duas? Ah, seria da hora, mano Nunca me namorei na vida Seria da... Seria da... Seria da hora, mano Seria da hora, mano Seria gostosa É, não? Seria da hora, mano Safado Ô raba Ô raba Louvira tem as meninas mais gostosas, velho Cara louco, velho O melhor... Mano, eu nunca mais da hora, velho Parte 2 Ainda vai ter um monte ainda pela frente Mano, se você é gostosa Me chama no... Ratizar Não, me chama lá no Insta, tá ligado? Dudu Games Próxima pergunta Eu nunca dei em cima de uma mina de 12 ou 13 anos Eu já... Aí... Nós tava mesmo gravar, galera Tinha umas meninas de uns 12 ou 13 anos O cara jogando ideia, velho Pô, mas tem essas meninas de hoje, mano Todo negócio de tozona, peritão, e pá 11 anos Comendo fermento Só pode Comendo muito frango, pô Frango e batata doce Vai, velho Próxima pergunta aí Eu nunca talequei meu amigo De novo? Eu nunca Não Eu nunca Mas tem gente que fala que eu talariquei só por causa que eu peguei uma mina que meu amigo gostava Vi, tipo Talarico 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 Bebe, bebe Bebe Não, filho, não é talaricagem, não Pra mim, eu não considero, filho Não, porque talaricagem é o momento que o cara tá namorando com a mina, mano É, talaricagem eu considero isso Tipo, quando o cara tá com a mina e você joga ideia Mas, pô, tipo Eu comecei a gostar da mina lá também e deu no que deu Mas, não considero talaricagem Eu não Próxima pergunta Filha da puta aí, ó Cusão Eu nunca dei PT no zoleiro com meus amigos Ih, várias, várias Com os amigos, não Quero ver, deixa eu beber até Ah, já Vários PT, filho, vários Teve numa festa da... na Odertina também Na Odertina Oh, festa do Capiroto Na Odertina Eu fiquei louco de cachaça, mano Subi no palco lá, comecei a dançar um maluco, mano Nossa, teve história, velho, teve história Essa Odertina teve história, velho Ainda bem que eu nunca cheguei nesse ponto Já, velho No outro dia eu não levava nada Nada, nada É, louco Próxima pergunta, ô, do Corruin Game Última pergunta Que agora eu acho que esse desgraçado vai falar alguma coisa de besteira, mano Não humilde mesmo, ó Olha lá o que você vai falar, viado Eu nunca fiz amor Ah, mano É? Pimbada Uma pimbada violenta Ixi Eu já podia transer já, cara É, você já tá com quase 18 anos já, maluco? Olha aí, mano Sou virgem, cara É, mano Não sei o que acontece, tá ligado? Bebe o copo dos gatos Sou virgem Pimbada Só que ninguém dá uma pimbada Pimbada violenta Pimbada A pimbada violenta Nossa, mano Dá uma pimbada É muito mais Cabeça porra, lá Tô puto Então é isso, galera O vídeo vai ficar no frente Dudu Games é virgem, tá gente? Deixa eu passar Ô, o que quiser meu contato Vou deixar debaixo das inscrições Dudu Games é virgem Ó, debaixo das inscrições Não, pera aí Ai, caralho Ele é virgem Tem fimose 5 centímetros Que isso, cara? Tão me queimando, porra O contato do pessoal vai ter debaixo das inscrições Ai, caralho Mas, rapaziada, o vídeo foi esse Mas, rapaziada, o vídeo foi esse Se inscreve no canal Já vai deixando o seu like O cara aqui já tá secando as minas ali Nossa, vai, foda Você namora ali Eu namoro É, eu namoro Mas é isso, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal dele Que vai estar na descrição desse vídeo E aí nós estamos juntos Vou botar uma meta aqui de uns, que? 60 likes Eu acho que vale a pena, não vale? 60 likes nesse vídeo Então, falou, foi Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que fazer